Começar a cobrança das penalidades, quem vai chutar primeiro é o esporte, o número 11, vai chutar a primeira. Você prepara, lá vai ele. É, aqui ó. É, aqui ó. Saiu com o pé na frente. A bola pegou no travessão e pegou no pé do goleiro e entrou. Ei Miguel, ei Miguel, só vai você Miguel, a gente vai dar um que gostando Miguel. Não vai comprar, tá ligado Miguel, só falar. A organização da gota. Perdiu, perdiu, perdiu. Eita gota. Agora vai ser a segunda cobrança do azul, 1x1. 1x1. Segunda cobrança do azul. É número 7 aí do azul. Agora 2x1 para o azul. Vai chutar. Vai chutar. Olha aí, a segunda cobrança agora é de Breginho. Perdiu, perdiu, perdiu. Perdiu, perdiu, perdiu. Olha. 2x2. Todo mundo converte. Cobrança é de cima, que só a gota. Terceira cobrança do azul. Mas menino. Boca de praga. E agora para a terceira cobrança de Breginho. Se ele fizer, passa na frente. Abaix do azul. Dele terceira o espaço. Vamos ao passo para quite a altura. Vamos ao passo para o início. Emaguda. Vamos ao passo para o outro. Vamos ao passo para o outro. Agora três a dois, três a dois, a quarta cobrança do azul, a cobrança é do azul, parece que é o doze, acho que não dá uns metros não bem cobrada Agora vai cobrar a quarta cobrança, empate três a três Esse cara jogou ruim de começar até o fim Puxa 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 Essa hora, né? Essa hora é muito boa pra gente Pra imagem Eu quero começar Começar pedindo A cada um de vocês A gente teve um lugar A gente teve um jogador Mas a gente tava Tentando Não tá dando certo Eu vou tentar o que? Tentando outra coisa Não vai dar uma coisa mais diferente Não deu certo nem Mas nem toda hora Não tava certo nem todo Valeu Aqui a paisagem aqui Final de tarde Aqui na Maravilha Olha Valeu Um abração e seja feliz Uma semana cheia de alegria Pra todo mundo Tá?